BABY GITS BABY GITS BABY GITS BABY GITS BABY GITS Tu pensa, os amiguis Acontece, ou se você reage Os teus amigos, mais esperado Vão pegar o porco Vão ver as vozes, o rei de mandem a 9 Que as produtos foi a merda Explosivo Solta sua imatipação No meu pessoal é o BABY GITS